Eu sou o Bob, eu sou o meu canal, eu sou o Bob. Alô? Oi, meu irmão, tá aí? Como te chama tua mãe? Oi, meu irmão, bichinho. Eu sou o meu dia, com a amiga da mamãe, com a casa. E deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo. O nenenzinho da mulher? Com a amiga da minha mãe, aí ele começou a me dar de fome. E eu não tenho papadinho, mas eu tenho a ração do cachorro. E como que você chama? Oi, meu irmão. Mas acho que você ligou pro lugar errado. E cadê minha mãe? O nenenzinho da mulher? Se vai me dar de fome. Como que chama tua mãe? Porque eu vou me dar de fome. O nenenzinho da mulher? Porque eu vou me dar de fome. Você vai me dar de fome. Eu vou me interromper. Vem e o nenenzinho da mulher ou não? Ela é o nenenzinho da mulher hoje. E aí, meu irmão,如此 que não tem um amor. Ai, quem ooticinho? Porque eu posso me dar de fome. É o nenenzinho da mulher, Que o Senhor talvez seja aobserir eu, Aicaçãoquarters vinha do fome. Awangene I feel-se é frustrada saber mais de fome. A shoute-nos, Amém. 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 Amém.